Fala pessoal, Outrotec Analisando pronto aqui já praticamente para comprar o novo iPhone, o iPhone 15, no meu caso o 15 Pro de 256 GB. Eu já tinha deixado salvo previamente aí o modelo que eu queria comprar e tudo mais para me adiantar. Então daqui a pouco eu vou realmente finalizar a compra aqui e tudo certo aí, vamos torcer para depois pegar na loja. Então eu vou escolher a opção aqui de picar e já deixei aqui no bloco de notas o usuário e senha abertos para me adiantar. Eu só vou copiar e colar na hora porque eu tentei logar aqui e não está funcionando no momento. Queria já deixar logado e só ir apertando F5 para ir recarregando a página, mas infelizmente não está dando. Então estou no aguardo aqui na expectativa, bem ansioso. Daqui a pouco eu mostro para vocês a compra realmente acontecendo. Bom galera, quase na hora aí então, 7h58, daqui a dois minutinhos já começa, vamos torcer para que seja às 8h mesmo. Já fiz o processo, fiz ontem, mas por falhas técnicas aí da produção, infelizmente não gravou. De alguma forma vou tentar pelo menos explicar para vocês como eu fiz o procedimento. É isso aí, agora é aguardar na expectativa e estou aqui fazendo o recarregamento da página de poucos em poucos segundos. Estou bem emocionado aí porque é a minha primeira vez. Eu não vou ter muitas tentativas, eu vou fazer tipo de primeira. Eu não posso na verdade ficar errando o vídeo. E aí começou galera. Tá galera, então acabou de voltar aqui. Eu vou tentar ir direto no carrinho aqui, já ver se dá para logar. Enfim, não sei o que aconteceu, mas não parece que está salvo. Infelizmente está tipo vazio. Eu tinha colocado ontem os iPhones que eu queria. Vamos lá, entrei aqui, já loguei. Vamos no iPhone 15 Pro, na cor titânio, de 256 GB. No trade-in, que eu não tenho nenhum outro celular para trocar. Comprar, conectar a uma operadora mais tarde. No Apple Care, mais coverage. Nenhum dos dois. Então só confirmando aqui. iPhone 15 Pro, 256 GB de titânio na cor natural aí. R$ 1.099, adicionar no carrinho. Tá, agora apareceu. Não sei como, mas agora apareceu aqui as pré-ordens que eu tinha feito anteriormente. Só clicar aqui no checkout. Então, vou colocar selecionar que eu vou buscar. Disponível no dia 22 de setembro. Cherry Hill, dia 22 de setembro. Bom, eu tinha ligado lá para a loja de Cherry Hill, ela falou que abria só às 10. Então, eu estou achando estranho isso. De ter outros horários aqui. Bom, vou colocar às 10. Eu não sei o que tem esses horários antes, não. Mas eu não quero chegar lá e o negócio está fechado, não. Preenchei aqui com as informações de quem vai buscar. Aí confirmando aqui, né? Já está tudo certinho. Total aqui deu R$ 1.171, quase R$ 1.172. Ok, vamos finalizar aqui. Vamos mandar um e-mail para você quando a ordem estiver pronta para buscar. E mandar as atualizações para o e-mail tal. E aí, essa é a ordem. Eu ia falar que ia tirar um print ainda, mas nem precisa porque está gravando a tela. E aí, no caso, aqui eles estão falando para você trazer um ID, né? Uma identidade que tenha foto e que você vai receber um e-mail detalhado aí com as instruções. Então, agora eu quero fazer um segundo pedido aqui do outro iPhone. Putz, toda hora eles pedem um login e senha. Eu tive que colocar, no caso aqui, dois iPhones separados, né? Apesar de serem modelos iguais, eu só queria de cores diferentes. Então, eu tive que fazer um outro pedido, colocar todas as informações de cartão, tudo de novo. E deixei salvo à parte aqui. Então, vou colocar aqui também no dia 22 de setembro. Tânio azul. O bloco de notas me salvou muito, muito, muito mesmo. E aqui, só confirmando também, Apple Cherry Hill. As 10 da manhã, né? Então, vou colocar as 10 também. Continue to pick up details. Só olhando aqui novamente. Dia 22 de setembro, na Apple Cherry Hill de New Jersey. Aproximadamente as 10 da manhã. iPhone 15 Pro de 256 GB. Azul titânio. Então, pode conectar aí com qualquer operadora depois que você pegar o celular. Já estão todas as informações aqui. Place your order. 1171.81. Mesmo modelo. Só mudou a cor, enfim. Então, é isso aí, gente. Tá aí a minha compra do iPhone. E agora, esperar o próximo passo aí pra dar tudo certo. E ir buscar pessoalmente na loja no dia 22 de setembro. Foi uma reação, assim, um pouco diferente do que eu imaginava. Mas, tá aí o vídeo pra vocês. E espero que tenham curtido. Deixe um joinha. Inscreva-se no canal. Lembrando de ativar a notificação. E compartilhe. Valeu. E ativar a notificação. E ativar a notificação. E ativar a notificação. E ativar a notificação.